PODRE! Não diga, não fique triste. Todos nós temos nossos pequenos podres. Não tão podres quanto o seu, mas todo mundo tem os seus segredinhos. O que você quer dizer com isso? Hum, que come com pinças. Chowder é um robô. O quê? Brother, 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 brother. Ah, diga alguma coisa que eles já não saibam. Pelo menos eu dou descarga. Brother, brother. Eu conservo picolas na minha garagem ilegalmente. Eu sou o criador do Chowder. Está vendo? Todos nós temos pequenos podres. Em dívida, se as pessoas quiserem trançar o bigode e comer dente de leão, o problema é delas. Brother, 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 brother. Sim, eu sei que não foi isso que ela fez. Eu não estava falando dela. Todos nós sabemos que o que ela fez foi comer crosta de pé com um garfo. E o que tem demais, já vi todos vocês comerem crosta de pé. É, com uma colher, não com um garfo. Um mal. Um mal. Um mal. Doi. Doi. Obrigado.